Emílio Santos Divulgações Armandinho e os Rubis da Princesa Viaje nesta emoção Solta galera Quero seu amor Eu preciso de você Quero seu amor E preciso te dizer Que te amo e te dou minha vida Faz de mim o que você quiser Meu amor é o mais puro que existe Diz pra mim meu amor que me quer Sabe meu amor Você é minha paixão Já faz algum tempo Que te dê meu coração Eu te amo e te quero demais Faz de mim o que vem entender Te amar me faz bem, sou feliz Minha vida entreguei a você Coisas do amor Coisas do amor Coisas do amor Meu amor Coisas do 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 amor Coisa do amor, meu amor Coisa do 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 amor Meu amor Coisa do amor Coisa do amor Coisa do amor Oh, oh, oh Coisa do amor Coisa do amor